Você sabia que uma atividade física praticada de forma regular tem como função liberar endorfinas na corrente sanguínea, proporcionando bem-estar físico, ajudando na parte emocional e psicológica? Sendo muito benéfica para as mulheres com problemas de ansiedade e depressão, que entraram na menopausa e que com a queda dos hormônios, passaram a sentir desânimo e perderam o prazer até de realizar as atividades normais do seu dia a dia. Uma simples atividade física como a caminhada colabora com a mulher, fazendo ela se sentir mais segura e tem o poder de aliviar os sintomas da menopausa e ajuda a manter o corpo em forma. Mas para se beneficiar das vantagens das atividades físicas, o ideal é fazer duas vezes por semana com duração de uma hora ou por dia pelo menos 30 minutos, numa intensidade que seja capaz de aumentar os batimentos cardíacos. A caminhada é uma ótima alternativa para as pessoas que estão sedentárias e querem começar uma atividade física. É um exercício super barato e muito benéfico para a nossa saúde. Não necessita de equipamentos caros, evita ter despesas com mensalidade, você mesmo faz o seu horário e só faz muito bem para a nossa saúde. Mas não esqueça, caso você não tenha o hábito da prática de exercícios, é aconselhável buscar orientação médica para a verificação das condições ósseas e cardiovasculares. Olá, seja bem-vinda ao canal Menopausa Feliz. Se você desejar que o YouTube mostre os vídeos do canal para mais mulheres, dê o seu apoio de forma grátis assistindo os vídeos, comentando e compartilhando com outras mulheres, para que elas sejam beneficiadas. Faça sua inscrição, é totalmente grátis, e quando você ativar o sininho, você passa a receber os conteúdos do canal em primeira mão. Separei aqui uma lista de 23 benefícios da caminhada para a nossa saúde. Contribui com a mulher na redução dos sintomas da menopausa, reduz a fadiga e cansaço, acelera o metabolismo, contribuindo com a perda de peso, aumentando o tônus muscular, é ótimo para a circulação, a contração dos músculos da panturrilha ajuda a bombear nosso sangue de volta para o coração, então caminhar faz com que nossa circulação seja mais eficiente, reduz casos de AVC, infartos e casos de morte súbita, vai te tirar do sedentarismo, reduz a depressão, melhora a ansiedade e te deixará mais feliz, ajuda a emagrecer, a perder barriga, as calorias são perdidas com mais facilidade, ótima para a redução do estresse, melhora o humor, reduz a irritabilidade, muito comum tanto no climatério como na menopausa, ajuda a melhorar o sono, combatendo a insônia, proporcionando as noites mais tranquilas e um sono mais reparador. Caminhadas frequentes reduzem o risco de doenças cardiovasculares, reduz a chance de desenvolver o diabetes tipo 2, fortalece os ossos das pernas e quadril, ajuda a reduzir mais de 50% casos de alergias respiratórias, contribui para enrijecer a musculatura das pernas e mantém o bumbum durinho, é um ótimo aliado no combate à pressão alta, geralmente algumas mulheres na menopausa sofre com a variação da pressão arterial e a caminhada ajuda a regular. É um excelente regulador da pressão sanguínea, excelente para pessoas obesas, já que é um exercício que pode ser realizado conforme as condições físicas de cada um, inclusive auxilia nos problemas de articulações, ajuda a aumentar a função cerebral, aumentando o fluxo de oxigênio para o cérebro, melhorando os níveis de energia, reduz a ansiedade e depressão por causa da sensação de bem-estar proporcionada durante e após a caminhada, melhora o condicionamento físico, melhorando a respiração e a frequência cardíaca, caminhada diária contribui com a memória e concentração. Muitos casos de artrite, artrose e dores nas juntas são ocasionadas pelo sedentarismo e falta de exercícios e as articulações precisam de movimentos que estimulam a lubrificação das juntas. Nesse caso, a caminhada é uma ótima opção. Melhora o sistema imunológico, afastando determinadas doenças como gripes, resfriados e viroses. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que compartilhe com suas amigas. Faça sua inscrição no canal, é totalmente grátis. Não esqueça de curtir os nossos vídeos e ativar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão, assim que for postado no canal. Agradeço a sua participação, que Deus te abençoe muito. Um abraço bem forte e até mais!